RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos pensar um pouco sobre uma maneira de medir ângulos. E um detalhe interessante é que existem várias formas diferentes de fazer isso. Por exemplo, você já deve ter visto eu ou alguma outra pessoa falando em outros vídeos sobre coisas como graus, não foi? Isso é uma forma de medir ângulos. Mas, aqui neste vídeo, eu vou apresentar um novo conceito. Talvez você até já conheça esse conceito ou uma outra maneira de abordar esse conceito. Mas, mesmo que já conheça, é sempre bom aprimorar os conhecimentos. Então, vamos lá e observar aqui. Eu tenho esse ângulo ABC e queremos pensar sobre uma maneira de descobrir uma medida do ângulo ABC. Uma forma de pensar sobre isso seria que esse ângulo subentende algum arco. Neste caso, ele subentende o arco AC. E podemos ver que, se esse ângulo fosse menor, se sua medida fosse menor, ele ia subentender um arco menor. O comprimento desse arco seria menor neste caso. E, se esse ângulo fosse maior ou se tivesse uma medida maior, se fosse algo assim, então, o comprimento do arco seria maior. Então, devemos medir a medida de um ângulo como sendo igual ao comprimento do arco que ele subentende? Essa é uma boa medida? Bem, você pode ver imediatamente um problema, porque esse arco, o comprimento do arco que é subtendido, não depende apenas do ângulo, da medida do ângulo. O arco também depende do quão grande é o círculo com o qual você está lidando. Se o raio for maior, então, você vai ter um comprimento de arco maior. Por exemplo, deixe-me colocar outro círculo aqui. Temos a mesma medida de ângulo. E você pode dizer que o ângulo ABC ainda é o mesmo, mas, agora, ele subentende um arco diferente nesses dois círculos diferentes. Você tem esse arco bem aqui. Vamos chamar esse arco de DE. E o comprimento do arco DE não é igual ao comprimento de AC. Sabendo disso, chegamos à conclusão que não podemos medir um ângulo apenas pelo comprimento do arco que ele subentende. Portanto, podemos nos livrar dessa igualdade aqui. Então, o que nós poderíamos fazer? Bem, você pode perceber que esses dois π que eu acabei de criar, você poderia dizer que πABC e πDBE são π semelhantes. Mas o que significa ser semelhante? Bem, você tem semelhança se você pode mapear uma coisa para outra, uma forma para outra, por meio não apenas de transformações rígidas, mas também por meio de dilatações. E, nessa situação, se você pegar πABC e apenas aumentar por um fator de escala maior que 1, vai ter um fator de escala onde você pode aumentar πABC para πDBE. E o que é interessante nisso é que, se duas coisas são semelhantes, isso significa que as proporções entre as partes correspondentes vão ser as mesmas. Por exemplo, a proporção entre o comprimento do arco AC e o comprimento do arco BC vai ser igual à proporção entre o comprimento do arco DE e o comprimento do segmento BE. Pensando nisso, talvez essa seja uma boa medida para um ângulo. E é, de fato, uma medida que usamos em geometria, trigonometria e em toda matemática. E nós chamamos essa medida de um ângulo de radiano. Mas o que é o radiano? O radiano é igual à proporção do comprimento do arco subentendido por esse ângulo com o raio. E nós acabamos de ver isso nessas duas situações. Então, vamos ver se podemos fazer isso de uma forma um pouquinho mais tangível, uma forma que a gente consiga compreender um pouco melhor. Vamos dizer que eu tenho um círculo e aqui eu tenho um ponto central. Vamos apenas chamar esse ponto de... eu não sei... vamos colocar F. Vamos criar um ângulo aqui. E que tal fazer um ângulo reto? E vamos chamar esse ponto de G e chamar esse ponto de H. E vamos dizer que esse raio aqui mede 2 metros. Agora, qual é o comprimento do arco subentendido pelo ângulo GFH? Bem, isso é 1 quarto da circunferência de todo esse círculo que eu desenhei aqui, certo? Vamos escrever o seguinte, então. Que a circunferência vai ser igual a 2π vezes o raio. Como o raio é igual a 2, temos que isso é igual a 2π vezes 2 metros, que é igual a 4π metros. Como o comprimento do arco é 1 quarto disso, temos que o arco vai ser igual a π metros. Então, com base no comprimento desse arco e esse raio, qual vai ser a medida do ângulo GFH em radianos? Bem, podemos dizer que a medida do ângulo GFH em radianos vai ser a proporção entre o comprimento do arco subentendido e o raio. Então, vai ser π metros sobre 2 metros. As unidades metros vão se cancelar. Então, teremos apenas que isso é igual a π sobre 2. Mas a π sobre 2 o quê? Bem, vamos chamar de radianos. Então, temos π sobre 2 radianos. Agora, uma coisa para pensar é, por que chamamos isso de radianos? Radiano meio que lembra a palavra raio, não é? Uma forma de pensar sobre isso é que quando você divide esse comprimento pelo comprimento do raio, você está descobrindo quanto dos raios é equivalente ao comprimento do arco em questão. Então, por exemplo, nessa situação, um raio seria algo assim. Se você pegar o mesmo comprimento e simplesmente colocar aqui, temos uma medida do raio aqui e é por isso que você também pode dizer que é algo radianos. Se você pegou π sobre 2, você vai ter algo um pouco maior que apenas o raio, talvez 1,6 do raio ou algo próximo a isso. Enfim, conseguiu compreender, meu amigo ou minha amiga? Eu espero que sim. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!